E aí tu falou agora no exemplo sobre a taxação de grandes fortunas. Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui é favorável à taxação de grandes fortunas. Alguém que está ouvindo estava provavelmente seja contrário a essa lei. Mas o que tu determina por uma lei ser absurda ou não? Porque boa parte da população acredita que essa lei é uma lei boa. Como é que tu determina que essa lei é uma absurda? Primeiro de tudo, o que determina sou eu mesmo. A página é minha, eu vou lá e falo se eu acho absurda ou não. E muita gente reclama disso. Ah, mas eu só posto o que você acha absurdo. Mas é óbvio, a página é minha, eu vou postar o que eu acho absurdo. Se você quiser postar o que você acha absurdo, você vai lá e cria a sua página. E você posta o que você acha absurdo. Então não quer dizer que eu postei a lei absurda ou não. É a minha opinião ali e que é vontade para concordar ou discordar. Agora, seguindo a ética libertária, então já entrando nesse assunto eu sou libertário. Qualquer lei positiva, ela é uma lei absurda, digamos. Então uma lei que ela cria um dever em alguém, ela já é uma lei absurda. E se você for ver, praticamente toda lei, ela vai criar um dever em alguém que não deveria estar ali. Então quando você fala, por exemplo, vamos dar um exemplo só do que você já citou. Então taxação de grandes fortunas, você está criando um dever, você fala, cara, por que você é rico numa riqueza X que eu estipulei completamente aleatória da minha cabeça, a partir de tanto eu considero grandes fortunas? Você tem um dever de entregar o seu dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então a pessoa está recebendo um dever que ela não deveria ter a princípio, que ela não te deve nada. E você está falando, ah, pelo motivo X eu acho que você deve fazer isso. Então você está criando um dever. E muitas vezes esse dever não está tão explícito, ele está mais implícito. Você não cria um dever, mas você fala, fulano tem o direito de receber tal coisa. Você tem o direito de receber saúde, você tem o direito de receber emprego. Mas quando você cria um direito, automaticamente você está criando um dever. Não tem como você criar um direito, a não ser que ele seja um direito negativo. Você fala, ah, você tem o direito de não ser atacado. Você tem o direito de não ter a sua propriedade violada. Agora, se você tem o direito de receber algo, em contrapartida, alguém tem o dever de te entregar aquilo. Não tem como esse algo surgir do nada e por causa de um decreto, você falar, ah, você tem o direito de receber um prato de comida todo dia. Não vai cair do céu um almoço ali, meio dia, em ponto, na sua frente, porque está assinada no papel. Significa que alguém tem o dever de ir lá e trabalhar, de graça, digamos, ou trabalhar para te entregar aquele direito. Então, basicamente, o que eu sigo, e como eu falei, fiquem à vontade para discordar, concordar com quem está seguindo. Às vezes você não vai achar uma lei absurda, não tem problema nenhum. Mas é seguindo a ética libertária nesse caso. E aí E aí E aí E aí